Pessoal, quero parabenizar aqui a decisão do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde já se manifestou favoravelmente e quero aqui me colocar à disposição nessa briga pela conquista das vacinas para o Mato Grosso do Sul, para a gente vacinar a totalidade da nossa população. Vou me mobilizar, buscar apoio da nossa bancada federal, da nossa bancada estadual, vou buscar apoio do setor privado para que a gente possa conseguir trazer o número de doses necessárias de vacina da Janssen para vacinar toda a nossa população. Nós temos que lembrar que o Mato Grosso do Sul é o estado mais eficiente do Brasil em vacinação e nós estamos fazendo por merecer essa iniciativa para não perder dose do plano federal. Então vamos trazer para cá, vacinar a nossa população. Quero aqui parabenizar e me somar a essa luta do Conselho dos Municípios de Mato Grosso do Sul em relação à saúde. Um grande abraço!